E aí pessoal, o que é Floradoria Pronobis, mas o que tem de abelha A gente fez Iraí, Mirim, agora as apes estão começando a chegar também Mas é muita abelha, é pouca flor, mas o cheiro está muito gostoso Vou pegar para vocês aí, para dar uma olhadinha para vocês Olha, tem um urussu ali, tem um urussu amarelo E aí 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 Tchau, tchau.